Rapaz, chegamos em Nova York, aqui no aeroporto, na Guardia, começamos com esse visual. Vamos agora à procura da saída. O aeroporto está em reforma, olha ali, ó. Interessante, ó, estão derrubando tudo, provavelmente vão reformar, né, provavelmente ali algum terminal antigo, estão reformando. Interessantíssimo. Começamos bem, Nova York, saímos do Bronx e íamos ficar nesse lugar, que era um hotel até um mês atrás. Pagamos a reserva e o hotel está closed, fechado. Obrigado. Rapaz, chegamos no hotel, o primeiro hotel fechou, foi desapropriado pelo governo. Chegamos no segundo aqui, a reserva não estava funcionando. Aí nos mandaram para o terceiro. Bom, esse aqui é o nosso hotel. Diária, duzentos e trinta dólares. Hotel muito simples, diária muito cara. Ele está desarrumado. Porque ontem nós chegamos cansados e viemos direto dormir. Nem tivemos tempo de tomar café e jantar, na verdade. Porque realmente estávamos cansados. O que aconteceu? Nós chegamos, fomos para o hotel que nós tínhamos comprado pela operadora. E a operadora, ela simplesmente, o hotel simplesmente foi desapropriado pelo governo. E transformou numa república estudantil, pelo menos foi eu que entendi. Isso aqui é o banheiro. E aqui é o quarto. Vamos sair aqui para o corredor. Vamos fazer aqui a luz. Isso aqui é o corredor e aqui é o elevador. Esse aqui é o hotel que nós ficamos. Devoin, em Nova York, no broccoli no primeiro dia. O hotel é muito bom. Muito simples, porém... Simples, porém bom. Muito arrumadinho. Eu gostei bastante. Agora é caro. Mas não é o hotel que é caro. Nova York tudo é caro. Vamos filmar aqui. Vamos dar uma camada aqui para o Bronco. Para mais tarde ir para a Manhattan. Para ver se a gente sabe alguma coisa nesse nosso lugar. Já que é onde a gente passou o dia procurando o hotel. Passando debaixo do metrô, no broccoli. Vamos para o do metrô. 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 Aqui atrás é a linha do metrô. Aqui atrás é a linha do metrô. O que é isso? Olha a escada aqui, olha a escada aqui, olha a escada, subindo aqui a escada. A escada aqui, olha a escada aqui, olha a escada aqui, olha a escada aqui. Olha a escada aqui. Obrigado por assistir.